E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, já estou aqui na minha conta principal E hoje a gente vai testar aí tudo de novo Dessa atualização, algumas coisas que quase ninguém sabia Algumas coisas que a gente não podia contar E é isso aí rapaziada, vamos testar agora E mostrar o que veio aí também Então bora lá rapaziada, já estamos aqui na minha conta E é o seguinte, a primeira coisa que vocês vão ver ali É que agora vocês podem ver ali ó O detalhe dos times que estão jogando contra vocês Dentro da guerra Então você pode clicar aqui e saber tudo sobre eles Isso é muito bacana Outra coisa também é que, não sei se vocês perceberam Mas agora a quantidade máxima de ouro Que você pode ter é 5 milhões É muito ouro rapaziada, é muito ouro mesmo mano Também temos um desafio novo O novo desafio, que é o desafio dos porcos reais e bolas de neve Tem uma entrada grátis, 3 dias aí pra poder jogar Inclusive já vou aqui ó, entrar nele também Rapaziada, é um desafio da estratégia E é o seguinte, você vai jogar sim com os porcos E também com a bola de neve Você vai ter ali ó, 2 mil com 2 vitórias 4, é 3 mil com 4 vitórias Tem ali com 6 vitórias você desbloqueia 400 cartas Ou desbloqueia a carta se você não tiver ela ainda Com 8 vitórias, um baú mágico, isso é muito bom Com 10 vitórias, 5 mil em ouro E com 12 vitórias, são 100 100 porcos reais galera Vou clicar aqui em participar, mas não vou jogar ainda Porque nós temos que abrir os baús Que chegar, os baús E cara, vou mostrar pra vocês, sem mais enrolações Vamos ver porque olha o que apareceu na nossa loja rapaziada Temos aí, um baú do rei lendário Mais 100 mil de ouro Mais 4 emotes Por 64,90 É um pacotão Aí tem um outro pacote de 70 mil de ouro Mais 4 emotes E tem um outro pacotão de emotes Que é 10 reais ali, que tá ali 10 reais Então é o seguinte rapaziada Ah, e uma coisa pra vocês Não fiquem preocupados Isso é um recado Se você, por exemplo Ah, eu queria o emote do óculos Do goblin de óculos Mas ele tá aqui no mais caro Fica tranquilo Em algum momento Ele vai aparecer nos emotes de 10 reais Só os emotes Então fica tranquilo Todos os emotes vão aparecer em algum momento Pra você poder pegar ali Na promoção mais barata Fica tranquilo que vai ter Outra coisa legal que apareceu aqui também É aqui ó O baú da sorte aqui Tá dando 50 porcos ali também Porcos reais Então pode também ganhar Mas Primeira coisa que nós vamos fazer É ver aqui na loja O que a gente tem Baú de prata Ah, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa Porque hoje de manhã Eu fui abrir um baú de prata normal E aí veio A bola de neve Rapaziada Veio a bola de neve Então ela já tá Desbloqueada Eu não vou atualizar ela agora Eu vou atualizar ela tudo junto De uma vez Depois que a gente terminar Tudo que a gente tem que fazer Bom, vamos lá Ah, outra coisa Os decks de emotes Vocês viram aqui os decks de emotes A gente tem ali os 4 Que a gente já tem Os padrões E aqui embaixo Alguns vários remotos Incluindo alguns Que vocês não tinham visto ainda Esse da bandeirinha branca Aquele outro Que ele tá com Um negócio de rei Uma coroa de rei E fazendo assim Tem o da mãozinha Ele roendo unha Então tem alguns outros Que a gente não tinha mostrado ainda Pra vocês Então é isso Rapaziada Vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos abrir aqui Esse baú de prata E vamos ver o que vem aqui nele Rapaziada 132 de ouro Vocês vão ver que todos os baús Foram modificados Como eu disse pra vocês Vamos lá Ó Desbloqueamos a carta Dos porcos reais Rapaziada Conseguimos A carta Dos porcos reais Galera Conseguimos as cartas A carta dos porcos reais Num baú de prata Galera Eu vou até dar aquela Printada básica E vou postar lá No meu instagram Se você Me segue no instagram Meu instagram vai tá passando Aqui embaixo agora de novo Faz o seguinte Vai lá no instagram Vai nessa foto Curte ela E depois comenta Hashtag Vim pelo vídeo Pra eu saber se você Veio pelo vídeo Vai ter Olha o que vai ter Lá no instagram galera Olha o que vai ter Lá no instagram Pra quem for lá Comentar rapaziada Então vai lá Porque tem gift card Lá pro instagram Mano Gift card de 30 reais Vai lá e comenta Que eu quero ver Quem vai ganhar Esse gift card Bom Desbloqueamos Os porcos reais Então A gente já tem As duas cartas Na mão galera Isso é muito bom Agora começa a ganhar Bastante Ah deixa eu comprar Aqui antes Os patifes 60 cartas dos patifes Deixa eu ver O que tem mais aqui Tem valquíria Vou comprar também Mil valquírias 10 valquírias Por mil na verdade E 4 barril de goblins Por 4 mil Comprei aqui Beleza O gelo e a fúria Não Agora é o seguinte Galera A nossa missão É comprar Esses emotes Galera Então Vamos ver se a gente consegue Rapaziada Vamos lá 1, 2, 3 E junto com vocês Foi Vamos lá Uma hora depois Compramos Rapaziada Já apareceu aqui Processo completo Sua compra Sua compra foi realizada Com sucesso Baú do rei lendário Agora para abrir E 100 mil De ouro Ok Vamos lá Então vamos abrir aqui O baú do rei lendário 4.200 de ouro Mais 7 cartas Vamos lá Tem mosqueteiras E eletrocutadores Vou de mosqueteiras Porque está quase Indo lá para o nível máximo Vamos lá Mais uma aqui Mega servo Delícia Rapaziada Para quem não sabe Eu estou tentando Upar o mega servo Para o nível máximo Então mega servo Com certeza Faltam aí 25 mega servos Mano Quem sabe né Não vem aí Em algum momento Para a gente Vamos lá 5 cartinhas ainda Aqui tanto faz Eu vou pegar a zap Para doar Então Peguei o zap Para doar E ainda ganhei Um ourozinho de leve Vamos lá Mais uma aqui Mini peca Ou máquina voadora Eu vou pegar aqui A mini peca Para tentar botar ela No nível máximo Também galera Então Todas aí Indo próximas Para o nível máximo Bruxa Ou carrinho do canhão Beleza Eu vou pegar Carrinho do canhão Para deixar ele Para o próximo nível Já galera Então Nível 7 Para o carrinho do canhão Vamos lá Próxima carta aqui Guardas Ou tornar Guardas Com certeza Né rapaziada 14 guardas Mano Porque o seguinte Tornado Não muda muito Muda o dano Mas é muito pouco Então os guardas Sim Vale a pena Botar no nível máximo E eu tenho ele no deck 14 guardas Rapaziada Agora eu quero saber de você Nós vamos Puxar aqui As cartas lendárias Eu quero que você agora Agora para tudo Mano Para tudo Comenta aqui embaixo Quais as duas cartas Que vão vir Para eu escolher Quem acertar Eu vou dar coração E vou responder Para vocês É isso aí E ó Não esquece Mano Tem gift card Para quem se inscrever Aqui no canal Bruno Clash Então Você quer ganhar gift card Se inscreve aqui No canal Bruno Clash Agora mesmo Clica no botão vermelho Ativa o sininho Para não perder mais nada Mano Gift card Para vocês E é claro Deixa aquele like Para fortalecer E para você poder ajudar A divulgar o vídeo Tamo junto Já deu tempo De fazer as apostas Deixa eu arrumar Tenho meu fone aqui Enquanto isso Vocês arrumam tudo aí Bom É o seguinte Vamos lá 1, 2, 3 E foi Partiu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mineiro E Olha Mineiro Hum O telefone tocando O telefone tocando No meio Do vídeo É sempre assim Mano Meu Deus do céu Mineiro E Arqueiro mágico Mano Eu vou pegar o mineiro E o telefone Não para de tocar Eu vou pegar Pera Deixa eu só atender aqui Oi Eu estou gravando Obrigado Agora sim Agora sim Vou pegar o mineiro Porque eu vou ficar com 7 barra 10 Né rapaziada Então vamos lá 1, 2, 3 E mineiro É isso aí Mineirão Mineirão de leve Show de bola Estamos aí com mais um mineiro Muito bom Ganhamos 100 mil de ouro E também ganhamos Alguns emotes Vocês viram os emotes descendo E olha o que a gente liberou Liberamos uma imagem ali Uma imagem De um outro emote Assim Que que isso significa Será que vai vir um outro emote Será que teremos mais emotes E esse emote é um deles Boa pergunta hein rapaziada Bom Deixa eu ver como ficou aqui No deck de emotes Olha lá o que apareceu No deck de emotes Novo Já tem ali no deck de emotes Vou até dar uma printada de leve também Para botar lá no meu instagram Se você me segue Você vai ver lá também Já comenta lá também Vamos comprar aqui O outro O outro pacote de emotes Com 70 mil de ouro Então vamos lá 1, 2, 3 e Foi 2 horas depois Compramos o pacote de ouro Com emotes E já tá na mão aqui ó 70 mil de ouro Mais emotes Desceram Mais um joinha De emote E aqui tem mais 4 emotes Vamos lá Vamos pegar aqui Vamos aproveitar Vamos pegar o outro né 10 reais ali Mais emotes Vamos lá É agora 3 horas depois É isso aí rapaziada Conseguimos comprar Já estamos aqui ó Compra realizada com sucesso Só vamos e mais emotes Pra gente galera Agora a gente tem Muito emote Olha isso aqui galera É muito emote né Vou até dar aquela printada de leve Como vocês já sabem E vou postar lá no meu instagram galera É isso Conseguimos todos os emotes Disponíveis Abrimos todas as Os pacotes que vieram E agora vou dar uma printada aqui de leve E agora é a hora de começar A jogar o desafio rapaziada Então é isso Vai ser da hora Tá aqui ó Tudo liberado E agora é a hora De jogar o desafio Mas isso Vai ficar pro próximo vídeo Fica ligado Porque hoje a noite Ainda tem mais um vídeo Aqui no canal Bruno Clash Tamo junto galera Não esquece Deixa o seu like Se inscreve no canal É nóis Um abraço Fui Agora é um vídeo Agora é um vídeo Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fica e que vida Vão querer me julgar Vão querer me julgar Vão querer me agravar